E aí porque aí agora vai ficar apanhado e eu vou levar pra casa e eu vou comer e eu não vou pagar um real. Um real eu não vou pagar. A seu ninguém. Vem embora. Vem tomar deu aqui agora arrombado. Não pegou minha roda e ferrou o Kiki? Quando pega as coisas dos outros faz o que quer. Aí agora eu vou levar. Ele pode ter tirado era mais. Por que tu não vai pela casa dele? Tu não vai pela casa dele? Tu não vai pela casa dele? Vai pela casa dele mesmo. Tu tá pensando que eu vou por onde? Eu queria ir por lá. Porque eu quero é topar com ele daqui pra lá. Aí se eu topasse com ele ia ser regaço. Tu ia ver regaço. Tu quer tá doido pra topar com ele? Tô doido pra topar com ele. Então fala aí, fala aí pra rapaziada o que tu acabou de fazer. Fala aí pra rapaziada. Põe aí minha aí na roça dele. Olha aí eu mostro o legume. Pode mostrar o legume aí ó. Põe aí minha aí na roça dele e vou buscar mais daqui pra de noite. Tu chegou, entrou e pegou sem pedir, Furina. Oi? Sem pedir, rapaz. Sem pedir eu vou pedir a quem? Furina, mas é o seguinte. Pera aí, pera aí, pera aí. Tu sabe, pera aí, pera aí, pera aí. Tu sabe, tu sabe que tu... Eu não sei de nada não. Que tu, que tu não dá nele. Não dá nele. Não dá nele. Não dá nele o que? Tu não dá nele que ele é maior que tu. Ih, não dá o que, rapaz? Tu tá me achando cara de quê? Eu sou eu amo. Tu não dá nele, Furina. Eu amo, rapaz. Tu não dá nele. Ele é maior que tu, Furina. Eu dou em qualquer um. Não dá em cara. Bora lá. Faz nem medo. Tu tá achando é que eu não sou amo? Faz nem medo. Bora. Ele é maior que tu, Furina. Furina. Oi? Ele é maior que tu e é teu filho. Não quero saber de nada não, amor. Ih, eu com cacete na mão, eu tenho medo de quem? Não tenho medo nem de papai. Rapaz, mas como é que pode? É um cara mentiroso da peste. Que demais, rapaz. Eu lá tenho medo de ninguém. Aí tu... Agora que eu apanhei e vou levar pra casa pra eu comer... Não, é o seguinte, bicho. Em vez de tu parar com essas confusões, tu vai fazer mais confusão. Aí quando ele chega lá... Eu gosto que é confusão. Quando o pau tá quebrando, aí é que eu gosto. E remeta tua casa lá. Aí tu recupar... E remeta lá em casa mesmo. Recupar os outros aqui. Agora lá em casa eu vou te dizer, o negócio lá vai ficar feio. O negócio lá vai ficar feio que agora eu vou ajeitar neguinho agora quando que você entrar lá de madrugada. Se entrar lá de noite ou de madrugada agora ou qualquer hora. Sem permissão minha, aí agora o neguinho vai te ver comigo. Aí tu vai passar aí na casa dele e ele vai te dar uma surra pra te largar de bebê. Vou deixar surra. Agora se ele vier pra cima dele, tu não separa não, viu? Não? Vou deixar. Tu não se entra não. Tu não se entra mais em briga minha não. Eu vou deixar porque tu tá caçando medo de apanhar mesmo. Não se entra mais em briga minha não. Embora, rombado. Pia pra fora. Rapaz, eu não faz isso aí, não. Pia pra fora, bichinho da cara do cachorro. Pia pra fora vento de tucano. Tu tá caçando medo de apanhar. Pia ventão. Pia pra cá vento. Pia pra fora. Pia pra cá. Vem aqui do lado de fora. Arromba com o meu mim. Bora. Pia minho. Pia minho. Pia minho. Pia minho. Pia minho. Pia minho. Acabei de tirar o mim aqui da roça, ó. Tu não quer não do mim? Pia minho. Pia minho. Pia minho. Pia minho. Tu com essa valentinha aí na hora que ele sai pro lado de fora. Que ele te dá a pisa aqui. E negócio de ir pro lado de fora, meu. Vou entrar. Rapaz, não entra não. Mora roubado. Sai pro lado de fora. Será que ele tá dormindo? Aí pode ver que tá incluído aí no canto, aí debaixo de alguma mesa. Aqui é mais frouxo do que tudo. Frouxo é tu, rapaz. Mais frouxo do que tudo. Frouxo é tu que dá um anidurão ali. Que negócio, rapaz. Que negócio de dar um anidurão aqui. Não passa de uma rapariga velha. Só chechar agora, lascou. Tu vai derrubar as coisas além aqui. Vem o bichinho da cara do cachorro da pé. Porinha, sai daí. Tá caçando meio de fazer confusão, porinha. Bora arrombar. Porinha, não quer isso. Sai de fora. Porinha, não quer isso aí. Cadê tu? Tá se escondendo. Não sei que tá se escondendo rapaz. Pia pra fora. Pra nós brigar. Pra nós se arrebentar no pau aí tu. Vem arrombado da pé. Mas vou pra ele lá em casa. Agora sai pro lado de fora. Ele tá com medo de sair pro lado. Tô pensando que eu tô agora. Ele não tá aí aqui. Porque se ele te receber, ele vai te botar tudo pra... Tinha te dado uma lapada. Uma lapada. Mais rabar de lapada do que? Agora eu quero é ver. Quero é ver o pé. Agora fazer alguma coisa comigo agora também. Aí agora vocês vão ver. E o meu eu vou levar embora pra casa. E daqui pra noite eu busco mais. Tu tá caçando é confusão. Tu tá caçando... Agora neguinho vai te ver comigo. Tu tá caçando é confusão, como eu já te falei. Ele é mais velho. Ele tem sorte. Por enquanto eu tô apanhando mesmo. Ele é mais velho, mais alto e mais forte que tu. E eu não quero saber não. Isso aí não é corra que me importa não. O tamanho pra mim não é decometo. E tu... E tu não dá nele. Eu já te falei. E não dou o quê rapaz? Tu tá mexendo com cara de quê? É de menino pequeno. Eu tô te falando. Hoje eu tô caçando é pra eu brigar dentro da favela. Dentro da favela mesmo. Tu não dá nele não. Tu tá com medo mesmo, é? Tu tá com medo que eu vou postar aquilo. Vai ver o vídeo depois. E vai vir atrás de tu. É o seguinte rapaz. Eu tô gravando aqui porque não posso perder nada aqui. Qualquer coisinha que... Vem arroba. Vem. Vem. Qualquer coisinha que sai aqui eu tenho que gravar. Não tô ajudando ninguém. Vem. Eu nem ajudo ali. Vem. Nem ajudo por furina. Não. Dessa daí eu tô é só. Vem. Eu tô aqui. Só pra me mostrar pra vocês o conteúdo aqui. Que... Olha. Essas brigas aí não precisa dessas brigas aí. Mas querendo brigar eu gravo pra vocês. Pra vocês bagaços também. Vem arrombar. Tu vai levar a mim mesmo. Tu vai levar a mim mesmo. Fala. Furina aqueles mirados. Furina. É pro gado dele. Não. Eu podia ter jogado naquelas peças. Rapaz. Não vale isso aí não. Aquele mir é pro gado dele. Furina. Negócio de gado. Agora o gado dele comeu. Furina eu fico com fome também. Rapaz. Mas como é que pode? Bicho. Aquele estilo bichinho. Essa peça tá grandinho bicho. Que mais dinheiro. Eu já tô grandinho. Acaba com a venta daquele também. Só a venta dele é maior do que. Tu fala essas coisas aí. Porque ele não tá perto. Porque se ele tivesse perto ele botava tu. Era pra ficar calado. Essa aí era o que eu falava. E eu ia falar puxando por no nariz. Tu nunca nem chegou perto dele. Tu vai puxar em nariz dele. Cheguei o que arrombado. Isso aí é tudo manhinha. E aí? Perto de manhinha. E aí ele devolveu a roda da tua moto. Ficou tudo louco. O que? Tem ouro viu não. 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 Não tem ouro viu não. Caralho. O que tu manda é teu pai? Por que não resolve tuas coisas tu mesmo? Tu não é o bichão? Por que não resolve tuas coisas tu mesmo? Por que resolve minhas coisas não é não? Tu bota teu pai pelo meio? Cria vergonha rapaz. Tu é muito frouxo por isso. Frouxo. Que o cara foi lá brincou com as tuas rodas lá. Brincou com as tuas rodas lá. Brincou com as tuas rodas. Fuleirou as tuas rodas lá. E tu não fez porra nenhuma. É mas ele só faz essas coisas aí com a... O que? Ele só faz essas coisas aí quando eu não estou vendo. E quando eu estou aqui? Por que ele não faz? Ele pegou e fuleirou as tuas rodas tudo em lá. E tu não fez nada. Por que eu não estava vendo. Por que eu não estava vendo. E com eu vendo. Por que ele não faz? Mas tu não fazia do mesmo jeito. Eu acho que eu fiz o pior regaço. Pra tu acordar e tu não acordou. Que galho de fogo logo. Entendeu? Rapaz. Tu não cometa mentira não. Tu ainda... Rapaz. Tu vai atirar em que... Rapaz. Tu cria vergonha em tua cara. De safado. Oxê. Rapaz. Que diabo é isso aí teu? Aí não mexe com... Vai preparar a panela aí que queimei. Não mexe com... Não mexe com uma moça que fica falando besteira. Não mexe com uma moça. Rapaz. Eu ficava mais frouxo que ele mesmo. Rapaz. Tu trouxe no miga. De noite eu busco tanto. Tu vai buscar mais miga. Tu não levou teu carro pra lá e deixou lá na frente ali da casa dele. E pegando os miga. Eu duvido. E jogando lá dentro dele. Era. Por que tu não fez isso? Eu duvido que tu fazia isso. Aí eu sei que quando ele chegar aqui. Ele vê que tu entrou lá. Tu não fez nenhum bagaço no miga lá não. Hum? Quando ele vê que o regaço que tu fez no miga dele lá. Se eu estava tirando as espigas eu estava derrubando. Quando ele vê o regaço lá que tu fez. Olha o miga da porra e coça. Deixa eu ver. Rapaz. Quando ele vê o regaço lá eu vou gravar. Depois quando ele voltar eu vou gravar. Se eu tiver a oportunidade de gravar eu gravo. Pra me mostrar pra rapaziada. Eu quero que grava. Cala para que eu vai tomar. Agora tu vai ver a pisa que eu vou dar nele. Você mesmo não me escapa não. Que pisa que tu vai dar nele porrindo. Ele vai te dar a supreada bonita porrindo. Tá supreando? Tu não. Tá supreando? Rapaziada como é que vai. É isso aí rapaziada. Eu gravi aqui pra vocês.